Olá, queridos! Preparados para dobrar mais uma estrela linda e fácil de fazer? Você vai precisar para fazer esse modelo de 8 quadrados de papel. Eu vou usar 7,5x7,5, mas você pode usar o tamanho da sua preferência. Eu gosto sempre de usar ou 7,5x7,5 ou 5,5. Para esse modelo, 7,5x7,5 é um tamanho bom para fazer. Ela não é difícil, não precisa colar, é só encaixada. Eu estou usando aqui um papel que é colorido de um lado e branco do outro, mas se você usar papel estampado de um lado e colorido do outro, também vai ficar bonita. Ou se quiser fazer com papel que é de cor única, intercalando cores diferentes, também vai ficar legal. Então vamos às dobras. Eu tenho um quadrado de papel de 7,5x7,5. Vou começar dividindo ele ao meio, na diagonal. Vou fazer isso nos dois sentidos. Vim que é bem o papel. Essa lateral aqui, eu vou levar até essa linha do meio. Eu não vou marcar toda, eu vou marcar até onde encontra essa dobra que tem aqui na diagonal. Puxando para trás. Vou fazer o mesmo no lado oposto. Aqui, nós vamos abaixar essas duas dobras que a gente acabou de fazer. Dobro para um lado, depois para o outro. Viramos o papel ao contrário. Vamos fazer esse mesmo passo, só que com o lado colorido para cima agora. Aqui tem uma pequena diferença. No lado anterior, eu não marquei todo. Aqui, eu posso marcar todo, porque eu não vou precisar fazer aqui essa dobra. Criar essa aba aqui. Então, eu dobrei essa lateral todinha. Agora, eu vou pegar essa, que ficou um pedacinho menor e vou dobrar por cima. Certo. Vamos dobrar o meio juntando as duas pontas. Eu quero que esse lado aqui seja essa face da estrela. Então, eu vou dobrar essa pontinha aqui para cima. Vou pegar e vou igualar essa lateral com essa borda inferior. Agora, nós vamos pegar e abrir esse triângulo. Baixou. Levanta essa pontinha e dobra aqui para cima. Então, essa parte aqui do módulo já está pronta. Vou pegar essa lateral e vou igualar com essa marca aqui central. Vou colocar aqui para reforçar bem o vinco. Essa aba aqui que vai encaixar no outro módulo, que vai travar a peça. Vou pegar essa ponta, vou trazer até esse cantinho. Tá pronto o módulo. Vou fazer mais uma vez com papel de cor azul, contrasto melhor. O rosa ficou muito clarinho no vídeo. Então, aqui vamos dobrar o meio na diagonal. Abre. Dobre o meio na outra diagonal. Abrimos. Agora, vamos pegar essa borda aqui e levar até a linha do meio. Pego a partir dessa dobra que tem aqui. Puxo para até a ponta. Faço o mesmo desse lado. Baixo. Viro o papel para o lado oposto. Vou trazer essa borda até a linha do meio. Aqui eu vou baixar ela todinho e vou dobrar. Agora, dobramos essa borda também até a linha do meio. Como essa parte aqui vai ficar para dentro, não precisa fazer essa aba aqui. Criar um volume que vai atrapalhar o módulo. Agora, dobramos ao meio. A dobra já existe. Eu vou só levantar aqui e juntar as duas pontas. Coloco aqui para reforçar. Coloco aqui para reforçar. Essa aba eu levanto para cá. Pego essa ponta aqui e dobro para trás. Aqui tem um bolsinho. Nós vamos abrir e achatar esse triângulo. Ficou um quadrado agora. Pego e levanto essa pontinha assim para cima. Vou pegar essa borda aqui e levar até a linha do meio. Reforça. Pego essa camada aqui de cima e trago a ponta até esse ponto. Tá pronto o módulo. Aqui eu verso. Aqui a frente. Agora vamos ao encaixe. Essa parte aqui vai encaixar aqui dentro. E essa abinha aqui vai sobrepor. Essa aqui sobrepõe a que está à minha esquerda. Encaixou até não entrar mais. Os dois pontos aqui estão coincidindo. Vamos aqui para trás. Aqui nós temos o bolso. E temos essa aba aqui que vai encaixar nesse bolso. No módulo azul. Tá. Vamos abrir aqui para vocês verem. Então é só. Dobrar a aba encaixando no bolso da parte de trás. Essa ponta aqui eu jogo aqui para trás do módulo. Vamos colocar mais dois. Oi filho. Estou aqui. O que foi? Cobramos. É que ela vai encaixar aqui atrás. O que foi João? Saiu um pouco aqui do foco. Mais um. Encaixa aqui atrás. Aqui eu posso depois de mandar tudo pronto. Jogar essas pontas aqui para trás. Ou ir fazendo. Montando e fazendo ao mesmo tempo. Aqui eu tenho quatro módulos pronto. Prosseguir o encaixe. E finalizar. Encaixamos mais dois. Agora vamos. Encaixe dos dois últimos módulos. Então encaixa aqui. Esse cantinho aqui sobrepõe o módulo que está à esquerda. Aqui atrás. Essa aba encaixa no bolso. Aqui. Dessa forma. Essa ponta vem aqui para trás. Pronto. Agora vamos encaixar o último módulo. Encaixou aqui. Agora eu trago esse módulo aqui que está à minha direita para frente. Vou encaixar aqui. Agora encaixamos aqui o último. Na parte de trás. Essa ponta aqui. Coloco aqui para trás. E está pronta. Agora é só. Dar uma. Passada da espátula aqui em cima. Para deixar ela mais. Lisinha. Mais aplumada. E aí. Não é fácil. E o resultado fica bem interessante. Deixa eu ajeitar só essa pontinha aqui. Bem linda, não é? Então se você gostou. Deixe aí o seu joinha. Comentário. E se não é inscrito. Se inscreve no canal. Beijos. E até o próximo vídeo.